Eco já sou eu, Lipão. Respeito meu eco. Eu vou de Capcom. Ô Lipão, sabe o que o Capcom faz, né? Eu sei. Coloca um negocinho armardilha lá. Coloca aqui, é? Armardilha? Coloca... Armardilha. Armardilha. Coloca armardilha. É, mano. Armardita. Ô, Dries, você se lembra desse mapa aqui que você me trancou em uma salinha? Não foi nesse, não. Foi no avião, né? Foi nesse, sim. Ele caiu no trote do avião também? Quem nunca era no fax? Você já caiu também no fax, que eu lembro. Eu nunca caí. Eu não. Teve uma vez que o Dries me trancou em uma salinha aqui, velho. Eu fui lá e matei ele. Que bobão, né, Lipão? É, Lipão é mó cruzão, tem mó totalista, Lipão. Os caras crescendo seus amigos e você matando ele. Mano, acostumado de correr no contra no Minecraft. Eu tava agachando. Nossa, Lipão, não fala isso, Lipão. Total decepçãozinha. É, esse cara tá vendo que não é leu, meu irmão. Eu vou ficar desculpando por aqui. Se eu forçar, eu posso cuidar deles. Eu vou ficar desculpando por aqui. Se eu forçar. Eu forçar aqui, ó. Tem um drone, tem um drone, tem um drone. Cadê o drone? Eu vi um drone. Eu vi um drone. Eu vi um drone. Eu vi um drone. Don't wait trapped. They clear up last zone. Door trapped. Device deployed. Tô sentindo que tô deixando uma brechinha aqui. Vambora. Foi você, Dries, que destruiu. Quem quebrou essa portinha aqui? Qual a portinha? A porra, a barra tá comendo aqui. Então aqui, tem aqui. Tem aqui nas portinhas ao meu redor aqui. Já quebrou a portinha já, amor? Caramba. Que liga os nerfs. Ah! Sim, senhor. Sim, senhor, senhor, senhor. Sim, senhor, capitão. Quem que é? Falta o fuse. Eu vi um fuse por aqui, mano. Eu acho que ele deve estar no andar de baixo aqui. Ai, 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 ai. Nossa. Caralho, Dries, vai tomando seu cu. Chato demais. No. Caramba. Vai, toma. Sua gostosa. Vai, toma. Ih, dá pé. Ah, caralho. Que que é? Vocês estão começando agora a brigar por quem? Ash, o Ash. É porque eu tô indo de Ash, aí eu mato todo mundo em 10 segundos e eu não posso ficar bravo comigo. Pronto, eu te captamos. Vamos aí. Matar todo mundo então em 5 agora. Ai, toma. Ó, vou até pegar agora pra correr mais que o 6. Ai, tio. Ai, toma a sua leprosa. Mas que a Ash não dá não, velho. O bicho voa. Toma a sua leprosa? Ah, mas é por causa da garantia, explodindo tudo, né, mano? Ash é foda, mano. Ash não dá pra pegar na corrida, não. Bichinha faz maratona. Evoquei também o Ronaldinho. Essa é foda e ban é moda, opa. Ih, cara, Lipão. Ih, Lipão, memeiro. Memista. Encontre o container biológico biológico. Então é isso. É aqui embaixo. Lá embaixo? Lá embaixo não tem container não. A cantina. Ah, tá. Os caras estão na andar de cima aqui, hein. Por que? Eu não sei. Por que de eu não sei? Ah, é na sala de máquina. Tem dois caras na sala em cima do objetivo, velho. Deixa eu ver se eu dou uma drogadinha lá, só pra entender. Ah, era pra jogar câmera, saquei. Tem câmera, hein, da Valk. Da Valkisha. Sai, Filipe. Esse poder aqui da Ibana é... É, isso é rápido. É muito forte? É sobrenatural esse poder aí, ô. É. É o melhor de armar em Chile do Brasil, assim. Ai, caralho, Drizzy. Ah, errei todos os estilos e derrubei nele ainda, mano. Derrubei, derrubei. Nossa, morri. Ah, pelas costas, velho. O que tá caindo em mim aqui? Eu tô fazendo tesourinha com ele. Vem, vem que eu tô fazendo tesourinha. Tá caído? Então falta um só. Boa time. Nossa, eu dronei muito bem nessa, velho. Sabendo que tava todos os filhos da puta. Ah, meu, Drizzy, tá foda, velho. A gente tem que fazer maratona de kill com esse filha da puta. É, então. Agora eu aprendi a correr, não. O último vídeo que eu postei não sei o que é que o Drizzy só fica com o BlackBridge parado na janela. Agora eu tô fudido. Ah, Drizzy. Agora é bem de Tiesh, filho. Então bora. Então bora que eu tô de caveirinho. Então eu vou ser full BR. Capitão e caveira só. Tá arranqueada também? Você tá jogando de Tiesh? Ó, onde que eu fiquei, Felipinha? Tiesh mais rápido do mundo. Hum, tá bom. É que, meu, puta, eu tenho que comprar o... a Kog pro Jäger, velho. Ora, essa aí o Drizzy já ia deixar a gente na mão, hein. Só queria falar isso aí. O quê? Você, já tinha morrido lá em 10 segundos de round. Não, mas eu matei um e derrubei o outro. Ah, foda, foda. Deixei na mão uma kill pra alguém roubar lá e ninguém roubou. É, matei o outro pra kill ir pra você. Ai, toma. Sim. E aí, Felipão, tá divertido aí? Tá, tá divertido. Vamos blindar tudo aqui. Tudo blindado assim. Eu tava triste. Eu tô falando que eu e ninguém, a gente tá junto. Ninguém tá junto com você, não. Felipão tá ajudando mais um time que eu não faço. Olha aí. Puta porra. Eu tô atrás do Lipão, mano. Tá foda, velho. Você vê quando a coisa tá feia, né, o... Ficou há 200 anos sem jogar, eu tô atrás dele. Vai, caralho. Ainda lag ainda. Vai, toma, só. Eu acho que é pegar a galera aqui na surdina. Na surdina, na... Na... Na arrepenticidade, ô Lipão. Exatamente, mano. Acertou. Ah, bosta, eu não tenho visão. Cacete, 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 cacete. Tô entrando aqui, onde eu tô. É no passinho. Faz, faz o passinho do Lipão. Filipe, aqui, ô, Filipe. Tô louco. Puxou, puxou. Ah, estão lá do outro lado. Quero derrubar. Fala lá. Eu derrubei, pra você interrogar. Já matei, já, Filipe. Matei mais um aqui. Olha, o problema que ele não tem a saída de máquina aqui, Filipe. Vai do lado esquerdo aí, ô. Direito, direito. Tô vendo, calma. Ah, dá uma mirada, dá uma merda. Calma, lá no fundo, lá no fundo. Eu vi o... Aí mesmo, Pati. Consegui. Melhor BR Operators do Brasil, bitch. Melhor o quê? Melhor o quê? BR Operators. Operators. Tá segurando. Aí, caralho. Passou o Deliz ainda no final. É invejoso. Corridinha, Lec. Corridinha. Me carrega aí, seu trouxa. Mas roubou minha kill, né? Chora mais aí, Filipe. Ninguém consegue ficar atrás do flipão, né, mano? Ninguém consegue ficar atrás do flipão. Ninguém consegue ficar atrás do flipão. Ai, ai. E aí, vai. E aí, vai.